Sou o amor do boi, estou aqui e cheguei pra versar Sou o amor do boi, estou aqui e cheguei pra versar Dos devaneios do contrário, da sua alucinação Nos quatro cantos do mundo, surgiu uma grande armação Daquelas mentiras cabeludas, para enganar seu povão Daquelas mentiras cabeludas, para enganar seu povão Quando o assunto é mentira, nem o Naldo consegue barrar Quando o assunto é mentira, nem o Naldo consegue barrar Esse conto mentiroso, que o contrário vive a falar Olha teu ilustre fundador, jamais poderia te criar Pois ele era uma criança, no processo de engatinhar Os mais antigos diziam E temos que concordar, pois quem vive mentindo, também aprendeu a roubar Pois quem vive mentindo, também aprendeu a roubar Ai meu Deus do céu Vive por aí se gabando, de ter 32 vitórias Mas aqui eu te lembro versando, e vou refrescar tua memória Tu só vence nos bastidores, ladrou a gente, deram tuas glórias Tu és um mentiroso contrário E o maior ladrão da história E o maior ladrão da história E esse porquê é precioso Brindou, reluziu, não descobriu a estrelas do Brasil Brindou, reluziu, não descobriu a estrelas do Brasil Galera azul e branca, que é isso, fris Eu disse que esse ano é invocado Esse ano é teso, é invocado